O meus olhos vivem lágrima, do dia e noite chora sem cessar Loucamente por uma menina, que por ela eu vivo a penar O seu pai por ser muito carrasco, fez jurar de nós não se casar Levou ela pra muito distante, fez o meu peito apaixonar O amor quando é impossível, só transforma em um sofrimento Sofre ela, também sofro eu, é demais o padecimento Eu jurei de casar com ela, ela fez o mesmo juramento O pai dela é bravo demais, mas isso envolve o nosso casamento Onde me recebi uma carta desse meu verdadeiro amor Dizendo ela que a negra saudade vai a pouco te matar de dor Vou fazer um pedido pra Deus, como este ele é nosso protetor Vai grudar ouvir essa batalha, trazendo de volta o meu grande amor Apança com ela e outra puta Apança com ela, tambémaforna você Ou seja, sem Chartres N material aleatória Apança com ela depois de Alanlaf O Legend maraviliro de Deus